Esse aqui ó, é um cipó, ele é chamado cipó unha de gato, o pessoal usa ele, ele é só benasal, vai ter ela na porra, então ele tem uma unha que agarra na madeira, então ele é usado para curar gota, a pessoa que tem problema de gota faz o chá desse cipó da folha dela, melhora bastante, então está aí mais um vídeo pessoal, cipó unha de gato, inscreva-se no canal, nós vamos fazer muitos vídeos esses dias com muitas novidades, que Deus esteja com todos, que Deus seja louvado.